Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutaco e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que pode acontecer no Brasil. Hoje eu venho falar aqui pessoalmente, digo aparecendo para vocês, porque é algo muito sério a se falar, como todos os vídeos que nós estamos fazendo, mas hoje eu quis aparecer porque é importante eu colocar a minha face diante de todos vocês, principalmente porque há muitas coisas boas no meio deste grande evento que está acontecendo, que está surpreendendo a todos e essa preocupação que todos têm com o que está acontecendo agora com essa questão biológica e tudo mais. Então eu venho dar confiança a vocês, olhando nos seus olhos, tá? Para dizer que tudo vai dar certo. Claro, temos que ser pacientes, nada acontece por acaso e nada acontece de um dia para o outro, a não ser o grande evento, o ápice do grande evento que pode acontecer a qualquer momento, como Cristo disse, como ladrão na noite, em um piscar de olhos. Deus. Mas amados irmãos, eu venho dizer a vocês o seguinte, queridos, muitas coisas boas já estão acontecendo, desde uma regeneração da mãe terra, da mãe gaia, a purificação até do ar, das águas, da mãe natureza. Muitas coisas boas estão acontecendo, mas como as pessoas se preocupam apenas em se salvar, em se manter vivos, em comprar suas matérias, suas questões materiais, seu álcool em gel, né? Está tendo uma aglomeração nos mercados e uma grande luta por causa de álcool em gel, como se isso fosse ajudar alguém, em alguma coisa em si, na verdade, como se fosse proteger a pessoa só por causa disso. Entendam, amados irmãos, a gente sempre vem anunciar que o evento está acontecendo, né? Que os sinais que Cristo nos passou, que Cristo veio aqui e se sacrificou por nós, está acontecendo agora. Mas há muitas coisas por trás disso. Eu venho dizer aqui, por exemplo, eu estou morando na Bahia e nós estamos aí em meio ao inverno, nós estamos começando o inverno, porém aqui chegou antes, tá? Já faz semanas que chove diariamente, faz frio à noite, de dia muitas vezes é nublado, até um friozinho. Então, assim, isso quer dizer que em muitas outras regiões, o clima está muito mais intenso do que a normalidade. Então, às vezes é para ser frio, mas está mais frio do que nunca. Às vezes é para ser frio, mas está calor e vice-versa. Isso quer dizer sobre as mudanças do polo, uma alteração também no eixo, a verticalização do eixo da terra. Tudo isso já foi anunciado também por outros irmãos. O que eu venho dizer é que, sim, muitas pessoas estão gripando, mas como uma gripe comum, não se assustem, amados irmãos. Certo? Eu mesmo estou com a garganta pegando, tive que tomar um antiplamatório esses dias, porque eu gosto de tomar bebidas geladas, né? Tomo minha cervejinha também de vez em quando, com certeza. Mas, como eu sou um pouco de trabalhar mais, não só durante o dia também, mas mais na madrugada, eu tomo friagem, tanto que eu estou de blusa. Entendem, amados irmãos? Mas é uma questão que é comum. Então, nós estamos no inverno. Então, entendam, às vezes você pode pegar um resfriado, mas não é essa questão aí que eles estão falando. Claro, toda gripe também pode você passar para um seu familiar. Isso é normal, todos sabem. Mas, sim, há algo que... Hoje me perguntaram, e até por isso eu vim aqui falar também, agora lembrei sobre esse tema. Quem, vamos dizer assim, construiu essa questão biológica, né? Que está rolando no mundo, na China e tudo mais. Quem fez isso? Como foi construído? Como, né? Porque começou lá na China também. Eu digo a vocês uma coisa, amados irmãos. Essas são as últimas cartadas dos nossos irmãos não benevolentes. Entenda, todos somos irmãos, certo? Até os nossos irmãos, até irmãos galácticos nós temos, de outros planetas também, porque, como Cristo falou, nós somos filhos do mesmo pai. A fonte da criação, né? A fonte criativa de tudo. Consciência universal. E a centelha divina está dentro de todos nós, não importa se nós somos brasileiros, chineses, espanhóis, portugueses, americanos, se somos galácticos ou não, todos temos a centelha divina da criação dentro de nós. Por isso, nós temos que ter amor incondicional perante todos. Mas aí me perguntam, ah, mas quem construiu isso e por quê e tudo mais? Eu vou dizer a minha humilde opinião, certo? O que eu sinto dentro de mim. Isto foi uma cartada, tá? Dos Illuminations, certo? Que implantaram isso também por causa de um atrito entre eles, a China e aquelas famílias poderosas, né? Que manipulam a humanidade, que eu já falei em muitos outros vídeos. Então, assim, há um grande conflito acontecendo. Inclusive, haverão prisões em massa por causa disso, porque o tempo deles está acabando. Então, eles implantaram isso como uma grande arma, né? Para poder corrigir depois e eles poderem se safarem. É assim, eles implantam algo para poder depois corrigir e se saírem como os benfeitores da humanidade. E é isto que está acontecendo hoje. Só que esta pandemia generalizou-se para quase todos os países. É o que eles imaginavam que iria acontecer. E daí vai chegar a cura. E vai chegar rapidamente, amados irmãos. Inclusive, nos Estados Unidos. Cuba já tem uma vacina. Estados Unidos já anunciou hoje também que tem um tratamento que é eficaz e tudo mais. Entre outros países. países. Daí, o que isso vai dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser lançado aí alguém, ou vamos dizer assim, uma possibilidade de um líder mundial, né? Que seria aquele anticristo. Que foi já anunciado também nas Escrituras Sagradas. Então, tudo isso que está acontecendo, amados irmãos, não é para realmente reduzir a população, por mais que eles já tinham esse interesse. Mas não vão conseguir, principalmente porque a frequência do planeta está mais alta. E a gente está criando aqueles que estão despertos. E em amor, nós criamos uma imunidade sobre esse tipo de organismos, né? Que não querem pessoas com imunidade mais alta, com uma resistência vibracional mais alta. E por isso que até eu passei um vídeo no Carlos Bispo esses dias de Trigueirinho falando se acontecesse uma epidemia, o que nós devemos fazer. Que é não ter medo e ter confiança e ter fé e mais principalmente uma vibração mais alta. Porque esses organismos, eles afetam justamente aquela vibração mais baixa, quem sente medo. Então, eles se identificam com isso e tentam afetar. E nós estamos alterando o nosso DNA. Nós que estamos com uma vibração mais alta, nós estamos alterando a frequência, a vibração, a energia e com isso nosso próprio corpo físico. Entendeu? Então, assim, claro, você não pode abusar, né? Que nem eu beber gelado, às vezes de madrugada, passar friagem e a mudança de tempo está acontecendo repentinamente. Então, às vezes você está desagasalhado, sem camisa, às vezes você está no calor com o ventilador ligado, de repente você dorme. Então, tudo isso é uma questão normal, né? Das pessoas. Então, não se preocupem com isso. A cura já está disponível, vai chegar para todos. Claro, aqui no Brasil, eles estão se preparando para isso. Estão, por exemplo, estádio do Pacaembu, já estão fazendo, vamos dizer assim, locais específicos para aqueles que possam ser infectados e tudo mais. Isto é uma preparação, pode, por quê? Porque o brasileiro, o brasileiro, ele gosta de, ele é muito espirituoso, né? Então, ele gosta de se divertir, então ele gosta de aglomeração. Então, assim, eles não gostam de seguir muito as regras, como outros países. Então, até hoje, estão tentando tirar as pessoas que vão à praia. Então, assim, as pessoas não caíram na real que esta questão é algo sério, né? Que precisa, sim, se precaver, precisa, sim, não estar em regiões populosas, aglomerações e tudo mais. Por quê? Por exemplo, aqui na minha cidade, ou a prefeitura, ou se foi o governo do estado também, eu não sei, mas decretou que todos os comércios devem estar fechados. Isso aconteceu já uma lei no Brasil inteiro, até no estado de São Paulo, mas isso foi uma coisa para o Brasil inteiro, dizendo, inclusive, que se as pessoas não se mantiverem, ficarem na rua, quando não puder, eles podem ser multados ou até presos. Isso já aconteceu nos outros países. Agora está acontecendo aqui, já foram lançadas essas leis. Então, assim, eles decretaram que as lojas não podem abrir e tudo mais. Para quê? Reduzir a população das ruas e fazer com que elas fiquem em casa. Então, aqui na minha cidade, se eu não me engano, hoje é dia 23, até dia 29 tudo estará fechado, certo? Tudo estará fechado, mas após, no dia 29, ou talvez, sei lá, no dia 30, vai poder se reabrir. Então, assim, eles colocam uma certa data. Pode ser que chegue no dia 29, eles prolonguem esta quarentena que estão fazendo. Pode ser que prolonguem, dependendo dos casos, dependendo dos riscos. Mas, como eu disse a vocês, tudo vai ser controlado. E, principalmente, está sendo controlado pela luz, pelos benfeitores reais da humanidade e pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos hostes celestiais, por nossos irmãos galácticos, tanto de outras dimensões, principalmente. Eles estão nos protegendo e estão em nossos céus. Como eu coloquei um vídeo, se eu não me engano, hoje, que eu vou colocar isso também, de manhã, às oito horas da manhã, lancei um vídeo as naves em nuvens no Brasil, mas também coloquei vídeos dos OVNIs nos céus, que eles estão aparecendo cada vez mais, principalmente nas regiões que mais precisam, nos países que mais precisam. Só que, ao mesmo tempo que todos estão preocupados, por exemplo, apenas com essa questão biológica, continuam os eventos climáticos. Hoje, na Croácia, teve um terremoto que foi mais forte, se eu não me engano, de 140 anos. Quer dizer, nós nem tínhamos nascido, nossa geração não tinha nascido ainda para ter um tão forte sismo lá na Croácia. Então, os sismos estão fortíssimos em vários lugares do planeta. E não é só isso, é vulcões, muitos eventos climáticos de várias formas. Então, amados, eu quero que vocês entendam o seguinte, prestem atenção no que eu vou dizer. No Brasil, eles vão realmente deixar as pessoas em quarentena, só que algumas coisas boas vão acontecer. Eu imagino dessa forma, eu quero que aconteça dessa forma. Então, eu estou materializando, e eu peço a ajuda de vocês para que materialize o que eu vou dizer agora também, certo? Então, a gente tem que pensar que como não vai ter, por exemplo, os comércios vão fechar por enquanto, mas vão reabrir de novo. Por exemplo, os supermercados, provavelmente que continuem abertos, as farmácias, entre outras coisas. Vai ter postos de gasolina, vai ter tudo isso. Então, o que a gente pensa que pode acontecer agora, nesse momento? É os preços abaixarem. Porque eles têm estoque, eles precisam vender, as empresas precisam ganhar, nem que sejam menos, mas precisam ganhar. Então, os alimentos poderão se tornar mais baratos. Pode ser que outra pessoa discorde de mim, certo? Mas, assim, por quê? Nesse primeiro, nesse início de quarentena, claro, muitas pessoas vão ao mercado e querem comprar um pouco mais de alimentos. Perfeito. Comprou, estocou, agora, estocou pelo mesmo preço atual. Não mais alto, porque eles estão deixando a margem correta. Se tiver mercados que estão vendendo alimentos mais caros, vocês podem reclamar no Procon que eles serão multados e os alimentos recolhidos, certo? Agora, no valor comum, vocês vão poder comprar o que você compra, talvez um pouco mais do que você compra, o dobro do que você compra, para deixar em casa e não precisar ficar indo no mercado uma vez por semana, cada três dias, quinze dias, compra para o mês, certo? Porque isso vai acabar logo, amados irmãos. Por mais que tenha uma intensidade, um pico, que nem eu falo para vocês, tudo são ondas. Então, nós estamos chegando num pico. Depois vai abaixar e vai se normalizar tudo isso. É apenas mais um sinal que Cristo veio nos dar e que a Bíblia e as Escrituras nos disse desses tempos e tribulações. Mas, quando a gente pensava que tudo ia dar errado, começa-se a dar tudo certo. E aí é que vem o anticristo, e aí é que tudo parece que vai estar normal novamente, mas é daí que vem as maiores tribulações. E aí é onde nós estaremos salvos, aonde nós estaremos já com as consciências expandidas, as pessoas em maior quantidade no planeta já vão estar elevados o suficiente para chegar à grande onda de luz e nós já passarmos por uma dimensão mais superior. Agora, continuando a questão do Brasil, os alimentos, a gasolina, certo? a gasolina, entre outras coisas, começarão a melhorar o preço. Pode ser que nesse início ainda não, mas daqui a pouquinho vai melhorar. Inclusive, eu vou dizer uma outra coisa, amados irmãos. Tem um país, se não me engano, é o Salvador, entre outros países. Eles estão perdoando as dívidas de cartão de crédito, de financiamentos, de conta de... não vai precisar pagar conta de luz, água, impostos, telefone, internet e um monte de coisa. Estão perdoando as dívidas das pessoas. Isso não é algo positivo? Sim! É algo maravilhoso. É o Nesara, a Jezara chegando. É os fundos de prosperidade chegando. Os líderes dos países, os que são bons, os que são positivos, já estão mexendo seus pauzinhos para poder ajudar a população. E no futuro, nós esperamos que isso aconteça de forma global. Porque vai, tem, vamos dizer, as finanças suficientes através dos recursos de Saint-Germain, certo? Que ele, vamos dizer assim, guardou, investiu para que hoje chegasse a época de ser distribuídos esses recursos. recursos. Então, assim, dinheiro tem para toda a humanidade, certo? O que precisa é apenas os líderes aprovarem todos os países e daí os fundos de prosperidade serão distribuídos para todas as pessoas. Ninguém vai ficar de fora. Tenho certeza disso. Então, este é um início, é uma prova, é uma aprovação da luz, inclusive. É uma aprovação da luz em fazer com que os líderes comecem a se conscientizar, se preocupem com a sua população, com o seu país. Entendam isso, amados irmãos, não é brincadeira essa situação, estamos sim em tribulações, mas para o bem. São percalços, né, desafios para o bem, para chegarmos a uma terra com igualdade social e amor incondicional. Entendem? Então, assim, sim, haverá, sempre assim, não precisamos sofrer para aprender, às vezes, né, de tanta cabeça dura que a maioria da humanidade tem, precisa sofrer para aprender. E isso está fazendo, sim, com que as pessoas se aproximem mais, que as famílias se aproximem mais, que se conscientizem também de valorizar as suas vidas, valorizar sua existência, valorizar os familiares, seu próximo, e também as pessoas que realmente são carentes, né, que estão nas ruas. Então, também não adianta, os governos, não adianta também ajudar a população trabalhadora, classe trabalhadora, né, e deixar também os nossos irmãos ali desamparados nas ruas. E também, vamos pensar também na África, em outros países, até estados do Brasil que passam fome, que precisam também de questões de medicamentos, entre outras coisas. Então, isto é uma grande onda de consciência para a humanidade e esses desafios são importantes para que ela a humanidade cresça e nós chegaremos a um nível necessário para que realmente chegue a onda de luz aqui, para que realmente nós ascendamos para uma quinta dimensão, para que nós possamos, isso eu digo com corpos físicos. Claro, essas ondas que estão chegando diariamente, 60 hertz na ressonância Schumann, 40, 30, 50, todos esses dias agora, estamos tendo altas ondas de luz gama, de luz fotônica chegando ao planeta e isso está fazendo o nosso corpo também transmutar e criar resistência, temos que nos alinhar, estarmos sempre felizes em alto astral, em vibração mais alta para podermos receber essas energias e sim nos tornarmos imbatíveis para qualquer tipo de situação e principalmente com pensamento positivo sobre tudo. Amados, bom, o que vai acontecer no Brasil é isso, tudo vai melhorar, certo? Haverá sim limpezas, a separação do joio e do trigo está acontecendo, isso já era previsto, mas não se preocupem, tudo vai dar certo, confiem em nosso Pai Criador, confiem em Cristo, nossos irmãos benevolentes de luz, porque eles estão nos avisando, tenham paciência, vai dar tudo certo, porém, estejam sempre prevenidos e centrados em seus corações, porque isso é muito importante e procure agora expandir mais sua consciência, meditar mais, buscar mais uma reforma interior, uma reforma íntima, né? E procure amar, sempre amar, porque o amor é a única verdade que existe, o resto é ilusão. Então no Brasil tudo vai melhorar, porque nós somos o celeiro do planeta, certo? o celeiro do planeta e somos muito resistentes, nosso povo miscigenado é muito resistente também, então tenham confiança que tudo vai dar certo e nós iremos também ajudar todo o resto do planeta. Uns vão ajudar os outros, mas esperemos, tem muita coisa para acontecer em 2020 ainda, nossos irmãos Galá que estão chegando, estão se aparecendo cada vez mais, entre outros anúncios aí que acontecerão. a limpeza também vai ser através das leis do homem, então muitos corruptos irão vão embora. Mas é o seguinte amados irmãos, é isso que eu queria dizer por enquanto, o vídeo já ficou longo, 21 minutos, eu amo vocês, é isso que eu queria dizer, fiquem confiantes que tudo vai dar certo. tamo junto sempre, até o próximo vídeo. Vitória da Luz Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.